Para começar o programa, vamos falar sobre atividade física para pessoas que estão muito acima do peso. Se exercitar, é fundamental para reduzir o percentual de gordura, mas é preciso ter alguns cuidados para não lesionar o corpo e ter que ficar longe da academia por um tempo. E além disso, é preciso também saber qual modalidade que é mais indicada para o seu caso. Rodrigo pesa hoje 97 quilos, já perdeu 16 praticando atividade física regularmente. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ele se enquadra na faixa de pessoas com obesidade. Mas isso nunca o impediu de fazer qualquer exercício. Com bons profissionais eu consegui fortalecer meu corpo, habituar ele com exercício físico e hoje eu faço qualquer atividade com qualquer pessoa. Então você pode até acompanhar atletas mais altos, mais magros? Até mais. Uma carga muito maior. Minha carga hoje aqui é uma das maiores. Já a Camila precisa do sobrepeso para trabalhar. Ela é Miss Rio Grande do Norte, Plus Size. Pesa hoje 110 quilos e explica que frequenta a academia e tem uma dieta balanceada para manter a saúde e um manequim tamanho 48. Quando comparados os exercícios dela e de outros atletas com menos peso, ela vê diferença. Ponto a muito mais peso do que eu. Que nem as minhas, eu faço, eu levanto peso, aí são 15 vezes. 3 de 15, alternado, eles não. Eles levantam 50 vezes a esteira, eles correm na velocidade de 12, 10, eu não passo da de 6. Para quem tem sobrepeso, a diferença básica na academia é evitar impactos. Para isso, alternativas existem. Por exemplo, exercícios aeróbicos e funcionais. A obesidade é uma doença característica pelo acúmulo de gordura quase sempre associada a problemas de saúde. Mas se for um caso, como o de Rodrigo ou da Camila, que não apresentam nenhuma fragilidade, fica ainda mais fácil a prática aeróbica. Mas sempre é muito importante a orientação médica. Qualquer pessoa, ao iniciar atividade física, primeiro deve iniciar procurando um médico, fazendo um check-up, porque a partir das restrições médicas, entendeu, é que ele vai procurar um profissional, um crefe de educação física para prescrever um programa individualizado, para ele atingir os objetivos dele, acompanhado também de um nutricionista. E para quem quer ter qualidade de vida e perder peso, a melhor combinação continua sendo atividade física e alimentação saudável. A questão estética é secundária, na verdade. Você tem que entender que a gordura em si, ela não é uma doença. Ela não é um alejo, não é uma deficiência. A gordura, você tem que aprender a conviver com ela. Você tem que aprender a ser saudável, com uma boa alimentação e, principalmente, fazendo uma base aeróbica. Você tem uma capacidade de carga respiratória maior. Então, você vai conseguir fazer coisas que uma pessoa, talvez, considerada normal pela Organização Mundial de Saúde, não faria. Não quero ficar magra, não quero ficar malhada, não quero ter um corpo escultural, nada disso. Só estar num peso bom, continuar trabalhando, senão eu perco o emprego e vivendo bem. Então, aqui na academia, você está procurando saúde? Saúde, saúde. Mais do que estética.